Bem-vindo a mais um Nubo Estruturo. Hoje eu vou mostrar para vocês um programa que deixa essas propagandas indesejáveis no nosso navegador. No caso, aqui na parte do Google está essa aqui. No YouTube, está faltando para mim para assistir vídeo. Tem essa aqui, baixar, joga agora. Aqui também, download premium, download gratuito. Isso aqui é tudo fake, tudo mentira. Isso aqui é o programa que faz aparecer essas propagandas indesejáveis aqui. Bom, que programa que é esse? Findlytics. Vamos iniciar. Painel de controle. Programas e recursos. E aqui, a gente procura aqui Findlytics. Está aqui escrito. E vamos desinstalar. Desinstalar. Permitir, no caso aqui, o meu firewall. Olha só que programa chato. Unistar. Permitir. Finish. Agora que a gente instalou aqui, o Findlytics. Nós vamos no navegador, tá? Google Chrome. Eu vou abrir aqui mais uma aba. Venho aqui. Configurações. Extensões. Tá? E aqui, ó. Findlytics. Tá? Está ativado. Eu vou desativar, não. Eu vou jogar direto na lixeira, tá? Remover do Google Chrome. Pronto. Removido do Google Chrome. Ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. E quem gostou, dá um joinha, tá? Ó. Desapareceu a propaganda já. Viu? E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.